Alô, meu povo, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui com a minha amiga... Bia. Bia. E nós vamos ensinar a vocês... Pode cortar. A Bia levantou sempre os seus peitos dela tudinho. Cadê? Onde? É, depois a gente mostra. Ela fez assim, hein? Começa de novo. Censura, minha filha, no Brasil ele existe. Alô, meu povo, bem-vindos ao meu canal. E eu estou aqui com a Bia. E nós iremos ensinar a vocês como se pronunciar de forma correta alguns nomes de lojas ou marcas aqui dos Estados Unidos. Eu vou ler aqui os nomes que eu separei, que são 10, da forma que eu acho que está certo. E a Bia vai realmente nos dizer se está correta ou não e vai pronunciar para vocês. Tudo bem? Tudo. O primeiro nome é Amazon. 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 Que é uma loja... Na verdade é uma loja virtual. Onde a gente compra vários produtos, eles entregam em casa e é muito famosa pela pontualidade das entregas. A segunda eu amo é Starbucks. 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 A terceira também é muito famosa, que é uma loja de roupas, é a Aeropostal. 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 A quarta é uma... Eu peguei uma curiosidade que é muito interessante. É na verdade uma marca de cosméticos que aqui nos Estados Unidos sai em torno de 2, 3 dólares. E eles vendem no Brasil por 40 reais. É a Aussie. 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 Mesmo com dois S tem um som de Z. Aussie. A outra, muito famosa, o nosso amigo Caio até ama, é a Victoria's Secret. Victoria's Secret. Victoria's Secret. Victoria. Victoria. Secret. Secret. Ok. Próxima, Banana Republic. Banana Republic. Banana Republic. Olha a gracinha. Sétima, Hollister. 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 Oitava, uma marca de caramã de famosa, que no Brasil a gente lê Chevrolet. 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 É. Sim. Ó a mãe. E? Chevrolet? Yes. Então vai, bastidores. É, Silvia sabe, fala aí. É, então. Fala aí, Silvia Bravanel. Nona. É, vamos falar um Apple. Apple, Apple, qual que é o correto? Apple. Apple. Não é Apple. Não. Então não fala Apple, né? Apple. Peraí, vamos tirar a curiosidade. Por que que é Apple e não é Apple? É por conta dos dois P's? Ok. A décima, é uma loja que eu peguei aqui agora. É a Saks Fifth Avenue. Saks Fifth Avenue. Saks Fifth Avenue. Fifth Avenue. Avenue. Saks Fifth Fifth. Fifth Fifth. Não, usa língua tanto não. Fifth Fifth Avenue. 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 Foram dez palavras. Algumas famosas, outras nem tantas. Nem tanto, na verdade. Mas tem uma bônus. Queria te perguntar. No Brasil, gente, é uma curiosidade. No Brasil, existe palavras como lombriga, verme. E aí, para com essa língua. E macuco. Como você diz macuco em inglês? O que que é macuco? Aquelas manchinhas que dá assim no braço, na nuca. Deixa para lá. Gente, esse foi o nosso vídeo. Curto, informativo, foi divertido. Eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, para se inscrever, ativar o sininho, comenta bastante, compartilhe. A Bia, ela nasceu aqui nos Estados Unidos. Não é toda palavra em português que ela conhece, ou entende, mas ela fala muito bem. Eu queria te agradecer. Eu entendi, foi igual a Abel, agora conversando. Filha, você está atrapalhando minha gravação. Agora é sua vez. Não é toda palavra que ela conhece, eu entendi. Foi igualzinho a Abel, conversando. Ok. Eu entendo. Então, eu queria agradecer a Bia, pela participação, pela nossa plateia, que está aqui ao redor, e o nosso produtor, e a Bia vai finalizar o vídeo, mas não esqueça. Como é quando eu sou produtor de ninguém? Começa já por aí. Esse vídeo está muito bagunçado. Se inscreva no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa o sininho, comente, compartilhe e seja meu seguidor no Instagram. Vai estar aqui embaixo o endereço. A Bia tem TikTok. É assim que fala? TikTok? TikTok. TikTok. Sabe o seu endereço? Não. Vai estar aqui embaixo. Esses americanos, é tudo sim, é tudo desligado. Se despeça, Bia. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E ele disse que o seu Instagram e tudo isso estará na descrição. O meu TikTok também estará na descrição. E sim. Seja um bom dia. Tchau. Manda um beijo pro Brasil. Beijo pro Brasil. Inglês, mulher. Beijos. Até o próximo. Tchau. 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 Obrigado.